Galera, hoje eu quero trazer para vocês 10 novos truques e dicas para WhatsApp 2018. Algumas dicas talvez você já saiba, eu já postei alguns vídeos anteriores, mas algumas pode ser que você não conheça ainda. Eu peço que você deixe nos comentários abaixo quais das dicas você já sabia, quais ainda não sabia. Acompanhe o vídeo até o final que você vai ver muita coisa legal para você estar colocando em prática no seu WhatsApp. Deixe o seu like, se inscreva e ative as notificações. Então vamos lá pessoal, a primeira dica de hoje. É uma função que tem nova no WhatsApp que permite você avisar todos os seus contatos que você trocou de número. Às vezes acontece de você perder o seu chip ou você configurou uma outra conta do WhatsApp e aí você não quer perder os seus contatos. Para você ter que notificar cada um que você mudou de número, isso aí é bem complicado. Então a nova função vai permitir você avisar todos os seus amigos, todos os seus contatos que você trocou de número. Como que faz isso? Quando você precisar mudar de número, você vem aqui em configurações, aqui em conta, mudar número. Não sei se vai estar disponível no seu WhatsApp aí normal. Se não tiver, você precisa ser um testador beta. O que é um testador beta? Você recebe as atualizações do WhatsApp antes mesmo de sair na Play Store para as outras pessoas. Então se você não é um testador beta e você deseja participar do programa de testadores, então tem um link abaixo na descrição do vídeo que você clica e pode estar baixando o WhatsApp aí, a versão mais recente. Pois assim, todas essas novidades que eu estou passando para vocês aqui vão estar disponíveis no seu WhatsApp. Então vamos lá. A gente vai clicar em avançar aqui. Você vai colocar o seu número antigo e o novo número. Eu vou colocar o meu número aqui e vou clicar em avançar só para você visualizar. Vou clicar aqui em avançar. E olha só pessoal, essa aqui é a nova função do WhatsApp de notificar meus contatos. Você vai habilitar aqui e você consegue avisar todos os seus contatos ou apenas as pessoas com quem você tem conversa no WhatsApp. E você pode também personalizar e notificar apenas as pessoas que você selecionar na sua lista aí de contatos. Então marca a opção todos, clica em concluído e você vai estar mudando de número aí na sua conta do WhatsApp. Todo mundo vai receber uma mensagem avisando que você trocou de número. Segundo truque pessoal, é uma nova função também no WhatsApp aí que tem como você agora travar o áudio do seu WhatsApp. Pode ser que você já saiba disso, mas logo adiante vai ter uma outra dica em cima dessa que estou passando agora. Antigamente você precisava ficar pressionado aqui no microfone para você gravar um áudio. Agora não, você pode puxar para cima e vai travar. Você pode gravar aqui e assim que concluir, você envia. Você não precisa ficar segurando aqui para mandar a mensagem. Então é só puxar para cima e travar e vai ficar gravando o áudio. Às vezes você tem que gravar um áudio longo e fica complicado. Então eu vou cancelar aqui. E agora vem um truque pessoal, que faz parte dessa mesma função aqui. Porém, muitas pessoas não sabem. Quando você clica aqui para gravar um áudio e você trava aqui a gravação, você fica gravando. Só que não tem como você visualizar o áudio para ver se ficou bom, para saber se dá para enviar dessa forma mesmo. E aí você só tem a opção de cancelar e enviar. Então eu vou mostrar para vocês como visualizar esse áudio aqui antes de enviar para a pessoa. Como que a gente faz isso? Quando está gravando aqui, você clica aqui no botão Home, nessa bolinha. Em seguida, clica aqui no menu quadrado para você alternar entre aplicativos. E você volta para o WhatsApp. E olha só, agora tem a opção de você dar um play, visualizar o áudio. Ou se você quiser excluir, você pode excluir também. Então esse aí é um truque bem bacana também aí no seu WhatsApp, que saiu agora recente. Não é bem uma função no WhatsApp, mas é um truque que você pode estar utilizando aí no seu WhatsApp. E outro truque bacana, pessoal, que saiu agora no WhatsApp, é que você pode estar pesquisando aí pelos membros de grupos. Esse aqui é o nosso grupo do canal. Se você não participa ainda e quiser participar aí para trocar ideia com a galera e resolver problemas aí no seu celular, para ter um papo legal, tem um link na descrição do vídeo aí para você fazer parte desse grupo aí do nosso canal. Então vamos lá. Vou clicar aqui nos dados do grupo e antigamente você não conseguia pesquisar aqui os contatos. Talvez você queira saber se algum dos seus contatos faz parte do grupo, se alguém que você conhece faz parte do grupo. Você pode estar pesquisando aqui nessa lupa e aí você pesquisa por um número ou pelo nome de um contato que faz parte do grupo. Então essa é uma nova função aí bem bacana no WhatsApp também, que você pode não ter conhecido ainda. Ainda no grupo aqui, pessoal, agora é possível você adicionar uma descrição do grupo. Essa é a quinta dica de hoje. Se você clicar aqui nos dados do grupo, antes não tinha como você fazer isso, hoje tem. Você pode estar adicionando aqui uma descrição no grupo para ficar disponível para todas as pessoas que participam do grupo e todas as que visitarem através de um link vão ver a descrição do seu grupo. Então ficou bem bacana essa nova função aí que o WhatsApp disponibilizou para a gente também. Ainda aqui no nosso grupo tem uma outra função que ficou disponível agora também, que são aqui as configurações do grupo. Eu estava com a minha outra conta aqui, essa aqui é a conta que administro o grupo e tem aqui a opção configurações do grupo. Isso aqui, pessoal, é bem interessante. Aqui você pode estar definindo quem pode, por exemplo, editar os dados do grupo. Aqui está dizendo que somente administradores podem fazer isso. Você pode também marcar a opção de todos os participantes. Assim, qualquer pessoa que participe do grupo pode estar alterando aí o nome, a imagem do grupo, a descrição. Isso não é interessante você deixar para os participantes, porque senão vai virar uma bagunça no seu grupo. Mas tem essa função agora no WhatsApp aí, onde você pode definir essas configurações aí de permissões de administração dentro do grupo. Mesmo que as pessoas não sejam administradores, eles podem estar moderando isso aí e ajudando você na administração do grupo. Além de poder também, com mais facilidade agora, estar editando aí os administradores do grupo. Você pode estar gerenciando, remover ou adicionar outras pessoas como administrador. Ficou mais fácil também aqui nas configurações do grupo. Você tem essa função agora aí no WhatsApp também. Tem um truque também, pessoal, que eu quero mostrar para vocês aqui em configurações. Não sei se você sabe, mas o WhatsApp ultimamente está consumindo bastante pacote de internet e também armazenamento interno. Se você tem um armazenamento interno pequeno aí, de 8GB, 16GB, você acaba tendo o seu armazenamento aí lotado somente com conversas, vídeos, áudios, imagens e status também. O status é uma das funções do WhatsApp que mais consome pacote de internet, pessoal. Então eu aconselho você a estar visualizando status, postando status aí somente quando estiver no Wi-Fi. Com isso você acaba com o seu plano de internet aí rapidamente. Então a dica vai ser de como está reduzindo esse gasto aí, como está economizando o seu pacote de internet e também o seu armazenamento interno aí. Então você vai clicar aqui em configurações aqui já no WhatsApp, você vai clicar em dados de armazenamento. Aqui em download automático, você vai configurar. Quando utilizar a rede de dados, você vai aqui remover todas as opções. Por exemplo aqui, ó, tá, fotos. Então assim que alguém mandar uma foto pra você, tanto em grupo como particular, essa foto vai ser baixada automaticamente. Isso aí consome demais o seu pacote de internet, pessoal. Então você vai desmarcar aqui, ó, não vai deixar nenhuma das opções marcadas, porque isso aqui consome muito, principalmente se você participa de muitos grupos. Sempre tem muitas mensagens aí que eu particularmente não gosto. Muitas pessoas todo dia mandam mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, enfim, eu não gosto desse tipo de mensagem, porque você lota o armazenamento do seu smartphone e acaba também gastando a sua internet. E aqui quando é conectado ao Wi-Fi, se você quiser deixar marcado tudo, não tem problema quanto à internet, porque pelo Wi-Fi você não tem um limite de dados aí que você está utilizando. Mas a sua memória, o armazenamento interno do seu smartphone vai estar cheio, porque se você participa de muitos grupos e tem muitos contatos que conversam com você, então sempre que alguém manda uma mensagem pra vocês e tem áudio, vídeo ou foto em anexo, vão ser baixados automaticamente, mesmo que você não tenha interesse. Então, o interessante é você desmarcar, mas eu desmarcando isso aqui, vou deixar de receber esses arquivos? Não, pessoal, você vai receber da mesma forma, porém, vai ficar lá a opção de você baixar ou não. Caso você queira baixar, você vê que é um arquivo importante que você precisa ver, você vai lá e clica em baixar. É bem simples e vai estar ajudando demais no armazenamento aí do seu smartphone. E da mesma forma, aqui abaixo tem a opção de você reduzir o uso de dados. Você pode estar marcando também essa opção aqui embaixo, pra caso alguém faça uma chamada pra você aí, ele vai reduzir o volume de dados usados aí durante uma chamada no WhatsApp. Você tem essa opção aqui também, que vai ajudar aí a reduzir o seu gasto de internet no uso do WhatsApp. Próxima dica, pessoal, em relação aí à prioridade das notificações do WhatsApp. Não sei se você sabe, mas você pode definir aqui uma prioridade, por exemplo, quando alguém manda uma mensagem pra você do WhatsApp, mesmo que apareça outras notificações de e-mails ou até outras conversas do WhatsApp, sempre aquela mensagem que você definiu como prioridade vai aparecer aqui no topo da barra de notificações. Como que faz isso? Você vai clicar aqui, por exemplo, você vai escolher o contato que você quer definir a prioridade. Por exemplo, aqui eu vou clicar nesse segundo WhatsApp aqui que tenho. Vou clicar aqui no canto superior e vou clicar em ver contato. E aqui dentro, pessoal, tem a opção aqui de notificações personalizadas. Então vamos lá. Vou clicar aqui em personalizar. E olha só, tem aqui a opção de usar notificações de alta prioridade. Mostrar a prévia das notificações no topo da tela. Então eu vou deixar marcada aqui, ó, essa opção aqui. Pois assim, pessoal, mesmo que eu receba outras notificações, o WhatsApp sempre vai estar aqui no início. É uma novidade também interessante no WhatsApp, que você pode estar definindo pra um contato específico. E você pode também definir aí, aqui, no geral, aqui pra todos os contatos, vamos aqui usar notificações de alta prioridade. Você marcando aqui, ó, o WhatsApp vai sobrepor, vai ficar em primeiro lugar em relação aos outros aplicativos. E aí, caso você queira definir a prioridade de cada contato, você faz, você desmarca aqui e marca individualmente pra cada contato lá a prioridade. Da mesma forma, você pode estar fazendo isso também aqui nos grupos que você participa. E a nona dica de hoje, pessoal, é bem interessante. Tem no próprio WhatsApp a opção de você personalizar o texto aí que você envia pros seus contatos. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou começar a digitar um texto, por exemplo. Testo, teste, selecionar o texto. E aqui tem uma opção agora, não sei se você já sabia, de você definir o texto negrito, itálico, taxado, mano espaçado. E tem várias formatações aqui de texto. Mas é bem básico, não tem tanta configuração assim. Mas a dica de hoje, pessoal, além de você poder fazer isso com a função padrão do WhatsApp, também tem um aplicativo aí na Play Store, com o nome de Stylish Text, onde você pode estar personalizando aí com vários e várias formatações diferentes aí nos seus textos. Eu vou mostrar pra vocês aqui, link pra baixar na descrição do vídeo, é só você clicar aí e fazer o download. Vamos lá, eu vou abrir aqui o aplicativo. A gente dá permissão aqui pro aplicativo. E vamos marcar também, aqui, habilitar a opção do Stylish Text. Então, como que funciona o aplicativo? Veja a diversidade de estilos diferentes que tem aqui, pessoal. Eu vou fazer aqui, por exemplo, a palavra teste novamente. Já tá chato já essa palavra teste aqui, mas vamos lá. Ele já personaliza pra vocês aqui, ó. E como que eu mando essa mensagem pra alguém? Eu vou selecionar um texto aqui bem bacana. Isso aqui mesmo. Como que eu faço pra enviar isso aqui pra o meu contato? Você tem duas formas, pessoal. Você pode marcar como favoritos aqui, ó. Pra ele ficar disponível pra você lá no WhatsApp. E você pode também diretamente clicar aqui, ó, no WhatsApp. E automaticamente ele já aparece em enviar para você. Seleciona o contato, eu vou colocar aqui pra o meu segundo contato. Eu vou clicar em enviar. E ele já aparece aqui pra enviar o texto personalizado. E é interessante que a mensagem chega da mesma forma lá. Ele vai receber também o texto no mesmo estilo. E a segunda opção é você digitar o texto aqui. Se você selecionar aqui o texto e clicar na opção aqui, você já vai ter a opção de style de texto. E aí você seleciona as opções que você deseja personalizar. Da mesma forma, funciona diretamente no WhatsApp. Vou selecionar um outro modelo aqui. Isso aqui mesmo. E aí é só enviar. E o último truque de hoje, pessoal, que está disponível no WhatsApp agora, é que você consegue agora alternar entre uma chamada de áudio e vídeo com mais facilidade. Caso você esteja conversando com alguém em uma chamada de vídeo e você quer alternar pra áudio, ficou bem mais fácil essa facilidade agora de estar alternando entre chamada de áudio e vídeo aí no seu WhatsApp. São várias as dicas aí que você pode estar colocando em prática no seu WhatsApp. Se você souber de mais alguma coisa nova aí no WhatsApp, deixe nos comentários pra gente trazer a segunda parte desse vídeo aí pra vocês. Então deixe o seu comentário aí abaixo com a sua sugestão. Então, pessoal, essas foram as dicas de hoje. 10 truques e dicas aí pra WhatsApp. Não esquece de deixar nos comentários abaixo aí quais desses truques aí você já sabia e quais você descobriu hoje pra gente ficar sabendo aí, galera também. Clica no gostei aí que é muito importante pra gente, pro crescimento do canal, pra divulgação do vídeo. Aproveita e se inscreva também, tem um botãozinho vermelho logo abaixo aí. Se inscreve e ative as notificações pra receber muita novidade, muita dica bacana aí. A gente sempre resolve problemas que acontecem aí de rotina nos celulares. A gente sempre traz dicas resolvendo esses problemas. Então é muito importante você que tem um celular, você se inscreva no canal e ative as notificações. Porque assim que tiver um problema no Android aí, alguma coisa que você não conseguir resolver, é só vir aqui pro nosso canal que você vai encontrar a solução. Então, aguardo você no próximo vídeo. Grande abraço, fique com Deus, até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho